Prepare-se, atenção Pernambuco, prepare a sua caravana Domingo, dia 12 de janeiro, no Parque Aquático Águas Finas Um mega evento com ele, Rogério Sol Eduarda Alves E mais, Edson Eduardo Bom dia rocha, nos intervalos DJs de um senhor É domingo, dia 12 de janeiro, a partir das 8 horas da manhã Você não pode perder Piscinas Naturais, Parque Aquático E um grande show pra você curtir Primeiro lote encerrado Segundo lote por 30 reais Ingressos antecipados pelo fone 9, 9742, 8482 No Shopping Camará Zéu Cabeleireiro E também na Photoshop e Camarazib E não perde este domingão 12 de janeiro Prometo Prometo